De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, a BETRE, são gerados cerca de 5 mil metros cúbicos por dia de efluentes industriais, dos quais 60% são despejados de modo irregular em rede de esgotos e corpos d'água. Seria como produzir o equivalente a 500 caminhões tanque por dia, dos quais 300 iriam parar na natureza. No pedido, a indústria de couros afirma que, em razão da atividade que exerce, são gerados efluentes, resíduos, no processo de recurtimento, estiragem e secagem do couro, que vão para o sistema de tratamento, e que esse processo é indispensável para o funcionamento da produção e acabamento do couro de forma sustentável e não danosa ao meio ambiente, em cumprimento à legislação ambiental. Sem a adoção de medidas de preservação do meio ambiente, como o tratamento de efluentes, acrescenta à empresa, não pode obter licenciamento para o exercício de suas atividades, conforme prevê o artigo 2º, parágrafo 1º e anexo 1 da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, nº 237, de 1997. Por fim, destaca, de acordo com a Lei nº 9.605, de 1998, a emissão indevida de efluentes é tipificada como prática criminosa, que acarreta inclusive a vedação do exercício da atividade por parte da empresa. E aí